Gabriel Opateta em Festa em um Lindo Dia Então vamos começar Olá criançada, tudo bem com vocês? Bem, o nosso querido Gabriel Opateta está meio triste Já que ele não faz muitos amigos Então ele decide fazer uma festa em sua casa Neste lindo dia de sol Então, você está pronto para fazer sua festa, Opateta? Isso mesmo, então... Bora! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 Aaaaaah!